A Câmara analisa um projeto de lei que prevê mais prazo para os agricultores pagarem suas dívidas de financiamento em razão de situações como enchentes, seca e que interfiram aí e que provoquem a quebra de safra. A gente vai falar com o autor da proposta, o deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Jaciene, por esse espaço de tempo cedido para mim, de poder explicar um pouquinho melhor a nossa autoria, nosso projeto do PL 5555, que já tem um número muito bom, né, Jaciene? É o 5555 de 2019, né, deputado? A proposta, ela foi aprovada na Comissão de Agricultura, tramita, né, é analisada na Câmara em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado no plenário, ele foi aprovado na Comissão de Agricultura e depende agora da aprovação das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Eu queria começar conversando com o senhor, deputado, qual a importância de se aprovar essa proposta em que prevê essa possibilidade de um prazo maior para os agricultores pagarem suas dívidas? Bom, pois é, Jaciene. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz pela aprovação da nossa autoria, do nosso projeto, que é o SPR 5555, né, na Comissão da Agricultura. Eu diria que é um projeto muito importante na questão da prazo, do vencimento do crédito rural para todos os agricultores brasileiros que trabalham incansavelmente na questão de fornecimento de alimentos. Não só aqui no Brasil, mas há um mundo inteiro. Hoje, nós podemos dizer que o nosso Brasil, a nossa agricultura é um líder de produção agrícola, aliás, e agora podemos dizer que é um líder de exportação de alimentos ao mundo. Então, esse projeto, com certeza, ajudará muito no avanço e desenvolvimento da nossa agricultura brasileira. É basicamente a nossa autoria que tem como objetivo assegurar a prorrogação do crédito rural aos agricultores que enfrentarem dificuldades financeiras, que, lógico, em decorrência das adversidades climáticas, ou seja, pragas, ou mesmo do problema do mercado, e ele não precisa se preocupar com o vencimento desse crédito rural, porque eles estão colhendo, estão trabalhando, principalmente pequenos agricultores trabalham de manhã até a noite. Então, talvez não tenha tempo de ir no banco e estar preocupado com o seu vencimento. Quando vence, você sabe que os juros, não vou dizer subsídio, mas os juros aí que o nosso país está incentivando o nosso agricultor, ele vai dobrar de valores. Então, nós temos que colocarmos esse PL para que os agricultores fiquem mais tranquilos, que não tenha problema dessa preocupação. Eu acredito que nós podemos ajudar muito na questão do vencimento do crédito rural aqui no Brasil. O projeto fala das questões, por exemplo, problemas de mercado, mas as questões ambientais interferem muito na vida dos agricultores. Ou é chuva, enchentes, ou a seca. A gente está agora sofrendo com a falta de chuva em todo o Brasil. E aí, os agricultores acabam ficando, deputado, prejudicados em razão dessas questões ambientais que não estão no controle dos agricultores. Então, o projeto, ele pretende amenizar um pouco essa situação, esses problemas financeiros dos agricultores, e como o senhor colocou, para todos, pequenos, médios e grandes agricultores. Como eu disse agora há pouco, a agricultura é uma atividade de grande risco. Depende muito de vários fatores, fatores climáticos. O mesmo com as pragas que você não esperava e não tem, às vezes, um remédio para isso. O mesmo do mercado que, talvez, quando colhe muito, ele não vale nada. E quando dá algum sinistro ou a questão climático, ele não tem produto. Ele é mais caro, mas ele não tem produto. Então, depende muito do fator climático. E mais uma coisa que eu quero dizer, que a nossa agricultura brasileira, infelizmente, não tem subsídio e proteção agrícola como outros países, europeus, mesmo asiáticos, nos Estados Unidos, tem grande subsídio. Aqui não tem. Temos, sim, incentivos. Incentivo é único. É o financiamento agrícola, crédito rural. Por isso que eu coloquei essa SPR, para que, pelo menos, ajudasse, confortar os nossos agricultores brasileiros, que hoje nós podemos dizer que a agricultura brasileira representa um quarto do PIB nacional, veja bem, um quarto, 25%. Não é pouco, não. E também representa 37% dos empregos formais e informais e também ajuda no saldo do balanço comercial e, mais importante, que coloca os alimentos na mesa de cada um de nós, de toda a população brasileira. Então, eu acho que nós temos que ver mais aí essa questão de subsídio, de mais incentivo à nossa agricultura. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. Não, eu só quero deixar que nós, antes de ser deputado federal, sou um agricultor. Eu sempre tenho defendido a agricultura e, recentemente, coloquei uma indicação à MAPA, tanto no Ministério da Economia, para começar a pensar na industrialização, industrializar insumos agrícolas, como fertilizantes, defensivos agrícolas aqui no Brasil. Porque nós pagamos insumos agrícolas em dólar e vendemos o nosso produto em reais. Não tem como. Então, eu fiz essa indicação sempre defendendo a nossa agricultura brasileira. Tá certo, deputado. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Nós conversamos com o deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, colocando aqui as informações sobre o projeto 5555, de 2019, proposta de autoria do deputado, que aumenta o prazo, então, para que os agricultores paguem suas dívidas quando estiverem em dificuldade financeira, em razão de vários fatores, como o deputado colocou aqui, fatores, problemas de mercado, problemas climáticos, como chuva, enchentes, e que os agricultores aí têm todo o seu trabalho prejudicado. A gente agradece mais uma vez, deputado, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jacinto. A gente fica por aqui e até a próxima.